MIGDAR 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 Quieto, Spot. Vamos descobrir. MIGDAR Eu sei. Não vai ser fácil achar MIGDAR numa cidade tão grande e tão escura. Você ouviu? Está vindo de lá. Vamos, bolengas! Estão cansados? O Esquenta Tudo é por ali. Vai de praça com isso. Vamos! Ao trabalho! Vou… Tra… 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 TraB…. É isso mesmo. Vamos! Reposidido, Jejefe. Para a rainha! Para a rainha! Para a rainha! Essa não, Spot. Não posso jogar você naquela coisa. Ah, preste atenção, tecnocrata. Desculpe, vossa feiura. Eu gostaria de entender como é que isso funciona. Ah, já chega. Destrua esse instrumento de tortura imediatamente. Mas, vossa impaciência, nós poderíamos fazer uma permutação do ciclopalpador aqui e uma translação daquele... Eu disse para parar. Não vamos permutar, não vamos transladar, vamos destruir, aniquilar e esmigaliar. Está bem, vossa malvadeza, mas eu não respondo pelas consequências. Vou cortar as cordas. Força total, Spot! Para a rainha! Guardas! 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 Ouviu isso, cachola? Eu vou ver o que está a ver. Espere aqui. Ei, ei, guardas! Chamou, qual é o problema? Atrás de você, idiota! E aí, gosta de música? Atrás daquele Joyce, pegue a guitarra! É tarde demais! Ei, parado! Vovó, você não tem autorização! Ué, eu acho que era um Joyce! Espera aí! Oh, oh, me espera! Chefe! Ei! Qual é o problema? Parece preocupado. Estou nervoso. Fulgão desapareceu. Ah, ele deve estar dormindo. Um passeio, meu general! Essas máquinas parecem funcionar bem! É, mas devem gastar muito combustível! Ainda mais com um 3 em cima! Estamos indo muito rápido! Vamos sair daqui, Spot! Agora! Onde estão Fulgor, Spot e Galopiador? Já está na hora, eles sumiram! Ah, que pena! Vamos ter que começar sem eles! Ah, que azul lindo! Que vermelho lindo! Ah! Hora, Daltônico! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! .